Então pessoal, continua aqui na Grinzão, vende de tudo aqui ó, tudo, remédio, sapato, brinquedos, olha lá, essa desopor, farmácia muito louca mano, vende de tudo que você imaginar aqui dentro, vende de tudo, bebida, comida, olha lá Óculos, tudo, agachim, gente, tudo, você imagina, é isso, depois vou mandar o vídeo lá pra vocês, lá no YouTube, pra vocês curtir e compartilhar, deixa eu ver o remédio da mulher aqui